Oi, 7 ano, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Essa semana a gente está falando das corridas com obstáculo e corridas de barreira. Eu vou passar aqui alguns educativos, algumas atividades para que vocês possam fazer em casa. Então, quem estiver lá no presencial, a gente vai fazer na quadra e quem estiver no online, assiste o vídeo. Faça a aula, manda o registro lá para a Pro no e-mail do colégio, até dia 15 de março, tá bom? Um videozinho de 15 a 30 segundos e você executando alguma das atividades. Combinado? Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Skipping Curto Suba uma perna e um braço alternando Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Skipping alto Repita a movimentação com os joelhos mais altos Transcrição e Legendas Pedro Negri Elevação do joelho com salto Elevação do joelho com salto Calcanhares no bumbum Calcanhares no bumbum Soldadinho Alterne as pernas estendidas à sua frente Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos correr Vamos correr Transcrição e Legendas Pedro Negri Faça marcações no chão Faça marcações no chão como se fossem obstáculos Repita a movimentação das pernas Passando por cima da marcação Skipping curto Passando por cima das marcações Agora coloque obstáculos baixos Salte-os com a mesma perna Faça novos obstáculos Agora um pouco mais alto Repita o exercício Repita o exercício Na lateral dos objetos Faça a sua passagem das pernas Agora monta um circuito com vários objetos de várias alturas diferentes Cronometre seu tempo e bata suas próprias marcas Quanto mais rápido, melhor Passando por cima do exercício